Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tazem mais de aqui, nesse vídeo eu quero estar ensinando como vocês podem estar gravando a tela do seu celular com a sua imagem, certo? Então vamos lá, o que você vai estar fazendo? Primeiramente, para a gente estar gravando a tela, a gente vai estar baixando um aplicativo aí no seu Samsung Galaxy J7 Pro Por quê? Os aplicativos que estão saindo recentemente vêm com função de gravador de tela que o nosso J7 não tem Então, para suprimir essa necessidade, a gente vai estar utilizando um aplicativo que você pode baixar na sua Play Store Não funciona só no J7 Pro, funciona em basicamente todos os aparelhos Então, se o seu aparelho também não tem gravador de tela, você pode estar baixando ele Ele é muito bom e você pode estar utilizando Vamos aqui em pesquisar e vamos procurar para o gravador de tela, certo? Vamos estar descendo aqui e vamos estar acessando aqui, ó O gravador de tela Recorder, é esse gravador aqui que você tem que estar baixando Tomem cuidado com você se for baixar ele, porque você não está baixando algum que seja muito parecido, certo? Tem muitos parecidos com esse e às vezes você pode baixar algum errado Então vamos lá, vamos estar clicando para estar abrindo ele aqui Vai aparecer um anúncio assim que ele carregar, certo? Vai aparecer aqui um anúncio, vou só tirar esse anúncio Toda vez que ele entrar no aplicativo ou terminar de gravar um vídeo, ele vai estar mostrando um anúncio Aqui vai ficar seus vídeos gravados, você vai estar permitindo duas coisas quando você baixar esse aplicativo A primeira delas é que você vai estar permitindo essa janelinha aqui, ó Essa janelinha aqui no canto que aparece aqui, você vai estar permitindo essa janelinha A segunda é que você vai estar permitindo que seus vídeos apareçam aqui, certo? Então aqui os dois vídeos que eu gravei, aqui a gente pode estar mexendo na questão de print, certo? Que a gente pode estar tirando, a gente pode estar tirando print clicando nessa camerazinha aqui de baixo, ó Printou a tela, está aparecendo aqui, certo? Aqui para o lado você pode estar mexendo na área de gerenciar vídeo, você pode digitar vídeo ou outros aplicativos É, foto, vídeo, make, gravador de voz, mas isso aqui é da versão Pro, a gente não vai estar mexendo nisso, certo? Então vamos lá, tem a questão da câmera aqui que a gente pode estar mexendo Aqui a gente pode estar fazendo o que? A gente pode estar desativando aqui nas configurações A gerenciar aqui do canto a gente pode estar desativando a gravação de áudio externo, certo? No caso vai estar gravando sua voz e não o som do aparelho E aqui é o que a gente vai estar ativando, que no caso é a câmera Você pode estar ativando a câmera por aqui, ó, vocês estão me vendo aqui, ó Oi? Você pode estar ativando aí a câmera, certo? Já tem a questão de orientação, taxa de quadrados, taxa de bits e a qualidade aqui está de 720 Vocês podem estar mexendo aí Ativar a câmera, você pode estar saindo já Já pode estar clicando aqui, pode já estar gravando, certo? Já estou gravando aqui, já estou gravando com a câmera Posso estar mostrando aqui, certo? Conversando aqui, explicando aqui E as pessoas vão estar vendo ali em cima, certo? Ah, eu quero desativar a câmera no meio do vídeo Você pode clicar nessa engrenagem aqui do canto, ó Você abre aqui o vídeo, clica nessa engrenagem aqui do canto E vai aparecer aqui, ó, câmera Você pode estar desativando a câmera por ali, ó Você vem aqui, clica uma vez E pronto, a câmera foi desativada Você quer ativar a câmera novamente, você faz o mesmo processo Certo? Você vem aqui e ativa Vocês podem ver que o vídeo está rolando Enquanto eu estava desativando e ativando a câmera Vocês podem estar vendo ali Ah, eu quero cancelar o vídeo Você clica aqui Vai estar levando você de volta para aplicar A câmera vai continuar ativada, certo? Deixa eu só tirar esse anúncio A câmera vai continuar e ativada Certo? A câmera continua e ativada Ó, o vídeo já está aqui Para estar desativando a câmera Você só precisa estar vindo aqui novamente Clicando aqui em configurações E clicando aqui, certo? Aí eu vou vir aqui na minha galeria, certo? Vou só mostrar para vocês, ó O último vídeo aqui que eu fiz Que está aparecendo a minha imagem ali em cima Vocês podem estar vendo ali, ó Está aparecendo a imagem Então, dessa forma você pode fazer esse processo Espero ter ajudado Não esquece de deixar aquele like Para dar de repente aqui do canal Até o próximo vídeo Valeu e fui